Olá, vamos à nossa meditação de hoje. Estou aqui com este lindo quadro que ganhamos de presente com esta palavra fé. Uma palavra tão pequenina, mas que traduz tanta coisa, tanto ensino. Para conhecermos Deus, para penetrarmos em todas as maravilhas que ele tem para nós, é preciso fé. Para entrar nos céus, para ser filho de Deus, para ser um com Jesus, é preciso fé. Para obedecer a palavra de Deus, obedecer da maneira correta, é preciso fé. E eu convido você a vir conosco em um ato de fé, caminhar conosco nas nações, fazendo missões, isso mesmo. O Ministério 24 horas diante do Senhor faz um trabalho missionário, levantando em todas as nações cujas portas Deus abre, para levantarmos torres de oração sem cessar, para preparar a igreja em cada país para a vinda de Jesus, para trazer avivamento, treinamento na palavra de Deus, nas nações. E temos levado também o sisteminha de sobrevivência, levando sobrevivência, levando alimento, não só para os órfãos, não só ajudando a construir igrejas, escolas, mas também levando o que comer, além de ensinar a palavra e as torres de oração. Vem conosco fazer missões, vem ser um missionário 24 horas diante do Senhor. Você pode vir pela fé, orando, buscando ao Senhor. Você pode vir pela fé, sendo um mantenedor, doando, precisamos ir. E quem sabe, você pela fé também pode vir conosco em uma viagem missionária. Ok? Seja um missionário 24 horas diante do Senhor. Vamos à nossa meditação de hoje, em Provérbios capítulo 14, versículo 10. E o título é A Amargura do Coração. O texto diz assim, o coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Vamos ler de novo? O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará o estranho. Aqui está falando de algo muito particular, muito interior, muito nosso. O nosso coração. O nosso coração que é a sede da nossa memória, que guarda tudo o que vai nos acontecendo. Às vezes algumas memórias nós nem temos consciência delas. Lá quando estávamos no ventre materno, lá quando éramos ainda apenas um bebezinho, lá quando éramos uma criancinha que mal estava aprendendo ainda a falar, a engatinhar, a andar. As memórias já estavam vindo ao coração. E muitas vezes o que está guardado no coração traz tanta tristeza e a pessoa nem sabe por que está triste, nem sabe por que está deprimida, nem sabe por que está ansiosa. As memórias lá do coração. E aqui a palavra nos diz, o coração conhece a sua própria amargura. Às vezes olhamos para uma pessoa, pensamos que está tudo bem com ela. E depois temos a notícia que aquela pessoa se suicidou, por exemplo. A gente diz, como assim? Eu conversei com ele há dois dias, estava bem, não tinha nada. O coração conhece a sua própria amargura. Nós não conseguimos entrar, nem através da da psicologia, nem através da ciência humana. Nós não conseguimos entrar no coração das pessoas. O coração conhece a sua própria amargura e da sua alegria não participará ao estranho. Assim também, a alegria, o gozo, aquilo que traz alegria ao coração, é cada pessoa conhece, sabe. Mas aqui há algo tremendo. Deus conhece. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o seu coração. Deus sabe das suas alegrias. Deus sabe dos seus medos. Deus sabe da sua ansiedade. Deus sabe do modo depressivo como você vê a vida. Deus sabe dos seus pensamentos de morte. Deus sabe. Deus quer te dizer que Ele te ama, que Ele te conhece e que Ele alcança o seu coração. Ele conhece as suas memórias. Ele acompanhou você desde o ventre e Ele te diz, não temas, não pasmes, não te espantes, porque eu sou contigo, por onde quer que andares. O Senhor é aquele que nos diz que Ele mesmo pode criar em nós um coração puro. Ele pode renovar dentro de nós um espírito inabalável. Confie no Senhor. Entregue a Ele o seu coração. Confesse que você confia nele, que precisa dele e que deixa que ele seja o seu dono, o seu Senhor, o seu Salvador. Amém? Que seu coração, conhecido pelo Senhor, seja cheio da sua paz, da sua salvação e da doce presença do Senhor. Tenha um dia abençoado e uma vida abençoada com a presença do nosso Deus. É isso aí. Amém. 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 Amém.